Fala Nerd, tudo bem com você? Eu sou o Maurício e que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos ver como instalar o Docker e o Docker Compose no Ubuntu 24.04. Então vem comigo, é logo depois da vinheta. Cada vez mais ambientes isolados baseados em containers tem sido usado na criação das mais diversas aplicações. E quando falamos em containers, logo pensamos no Docker. Junte a isso o fato do Ubuntu e distribuições derivadas serem o sistema preferido de muitos usuários e temos um ecossistema completo para qualquer desenvolvedor. Já publicamos aqui no canal uma série de três vídeos mostrando como instalar o Docker, o Docker Compose e o Portainer como interface de gerenciamento no Ubuntu 22.04. E alguns amigos aqui do canal me questionaram se para a nova versão do Ubuntu 24.04 recentemente lançada ainda continua tudo igual. Então resolvi revisitar esse tema demonstrando a instalação do Docker e do Docker Compose agora no Ubuntu 24.04. E fica até o final que eu vou mostrar um outro aplicativo para você gerenciar a execução dos seus containers graficamente. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo e outros aqui do canal já se inscreve e deixe o seu like. Como sempre, antes de instalar qualquer pacote, verifique se o sistema está atualizado. Agora vamos instalar alguns pacotes de pré-requisitos para permitir o uso de pacotes seguros. Feito isso, adicionamos a chave de validação dos pacotes do repositório do Docker. Chegou a hora de adicionarmos o repositório do Docker ao nosso Ubuntu. Vamos atualizar a lista de pacotes. E agora vamos instalar o Docker. Considerando que tudo funcionou, o Docker já deve estar em execução. Para que não seja necessário usar o comando sudo a cada chamada do Docker, vamos adicionar o nosso usuário ao grupo de permissões do Docker. Agora seria necessário reiniciar o sistema, ou então basta entrarmos com o comando seguinte. Assim, aplicamos a associação do usuário ao grupo do Docker, sem a necessidade de reiniciarmos o sistema. Docker instalado e funcionando, é a hora de instalarmos o Docker Compose. Então, vamos criar um diretório dentro da pasta do Docker. Agora, vamos baixar para a pasta criada a versão mais recente do Docker Compose, lá do GitHub. No momento da gravação deste vídeo, a versão 2.27.1. Feito isso, vamos dar a permissão para que o Docker Compose seja um executável. Para finalizar, vamos ver se o Compose está funcionando. Podemos gerenciar nossos containers através da linha de comando. Mas por que não facilitar o processo através de alguma interface intuitiva? Já temos vídeo aqui no canal, demonstrando o Portainer. Link no card e na descrição. Resumidamente, o Portainer é uma interface que roda no seu navegador através de um container. Considero uma das melhores, se não a melhor opção. Mas digamos que você queira um aplicativo mais tradicional e simples para essa função. Aí nós temos o Waller. Um aplicativo simples, mas eficiente para você controlar a execução dos seus containers. O Waller está disponível em pacote Flatpack. Portanto, você deve ter esse tipo de pacote habilitado no seu Ubuntu. A instalação é simples. Basta buscar no FlatHub pelo Waller. Copiar o comando de instalação. E colar no seu terminal. Executando o Waller, nós temos uma interface simples, que mostra quais containers estão em execução ou parados. E podemos facilmente mudar o seu status. É uma ferramenta simples, mas que ajuda a ter mais desempenho no controle dos seus containers. Agora me conta você nos comentários. Dentro do seu workflow, o Docker é uma peça importante? Costuma usar algum gerenciador ou prefere linha de comando? Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.